Payblade, Payblade, let it rip! Lutar é o que eu quero, lá vem mais um duelo Não dá pra recuar, não dá mais pra parar Payblade, Payblade, let it rip! Payblade, Payblade, let it rip! Gini ou Blade já, ele não para Eu quero é sempre mais, pois existe jamais Ei, gira, Metal Fusion! Vai lá, Payblade, let it rip! Gira, gira, let it rip! Payblade, Payblade, let it rip! É só ir, é no hit, let it rip! Payblade! No último episódio de Payblade, a disputa da semifinal entre Ryuga e Kyo-ya começa e é intensa! Kyo-ya cria um furacão com seu Leone, o que faz Elidrago recuar e quase sopra os fãs pra longe de seus lugares No entanto, as coisas complicam na hora em que os dragões parecem invadir o corpo de Ryuga e o transformam numa criatura monstruosa Ele então lança sua jogada sombria, destruição ascendente, imperador dragão! Os dois players e seus pés batem de frente numa imensa colisão que apala o estádio Quando a poeira abaixa, Kyo-ya é atravessado pelo poder de Elidrago e parece estar imóvel no piso do estádio Elidrago derrotou Leone e o amigo de Kyo-ya, Ben-Key, vai ao chão com o coração partido com a derrota de seu herói A violenta batalha final Kyo-ya! Kyo-ya! Você está bem? Fala comigo, Kyo-ya! 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 Vai, acorda, amigão! Você tem que acordar! Kyo-ya! Kyo-ya-ya! Kyo-ya-ya! Por que? Por que isso tinha que acontecer? Ai, gente, isso é horrível! O que está rolando aqui? Fala-pa-pa-pa-pa-pa-da! Fala-pa-pa-pa-da! Foi surpreendente! A quantidade de poder que você me ajudou a conseguir desse cara inconsciente! Eu te ajudei? Não entende Desde o início, o Bladers de Batalha tem sido um torneio pra você aumentar o seu poder Que então vou repassar pro L-Drago E não vamos nos esquecer dos seus amigos Vai, Eagle! Contra-golpe! Ao focar seus esforços no Bladers de Batalha e competir com você Eles também foram capazes de aumentar seus poderes Graças a você viraram combustível para o L-Drago O quê? O que você tá falando? Mas no final são só os aperitivos, Jinca Você é o prato principal Você deve tá brincando Rikaru, Tsubasa e Kioia não são combustível pra você É isso mesmo! Não vão esquecer o que fez com o meu amigo! Calma aí, grandão! Eu não quero nada de você! Ben-Key! Quem eu quero é o Jinca O poder dele é tudo que eu sempre quis desde o início Fico honrado Depois que eu tiver roubado todo o seu poder O L-Drago vai ser o único O mais forte e mais poderoso bem no mundo Jinca! Eu ordeno que me entregue todo o seu poder agora! Vai achando! O poder que eu tenho agora não é só meu Eu vou vencer e te mostrar Pra que você tenha prova Do poder que temos juntos! Não faça isso, Jinca! O L-Drago é um bem maligno Que cresce alimentando-se da raiva e da atitude dos seus adversários Espera, se você batalhar agora Vai entrar direitinho no jogo dele Calma aí, Jinca! Afinal, é amanhã Tô preparando o que pode chamar de Palco especial pra minha batalha com você Ele disse palco especial? Isso pra mim é novidade Não acho que precisaremos de plateia pra nossa batalha Pode mandar todo mundo ficar em casa! Sim, logo, logo Logo, o poder pelo qual esperava finalmente será todo meu A segunda metade do Bladers de batalha foi uma série de contratempos sem fim Incluindo uma batalha de cair o queixo que destruiu o estádio por completo A batalha final é amanhã E todos estão morrendo de ansiedade O que vai acontecer Quando Ryuga e Jinca se encontrarem pela primeira e última vez? Ainda não acredito Kyo-ya foi ferido de verdade na batalha E não foi só o Kyo-ya A Hikaru e Tsubasa Todos os que lutaram contra o Ryuga acabaram assim A culpa é minha Não entende? Desde o seu início O Bladers de batalha tem sido um torneio pra você aumentar o seu poder Que então eu vou repassar pro El Dragon Agora eu entendo Mas o que que eu faço? Então o que a gente vai fazer? A competição Bladers de batalha vai continuar, pessoal Mas a gente não vai tá seguindo o plano deles? Essa é a minha chance de derrotar o Ryuga Eu vou me inscrever pro Bladers de batalha Então na próxima vez que a gente se encontrar Vai ser no torneio, Bladers de batalha Graças a você, eles viraram combustível para o El Dragon Se eu não tivesse envolvido todo mundo Não teria acabado desse jeito Jinka! Sabe, Jinka Tá todo mundo feliz de chegar até aqui com você Não tinha como ser de outra maneira Enquanto você ia ganhando suas batalhas Nós treinávamos bastante pra ficarmos tão bons quanto você Você foi a inspiração pra todos nós Ninguém Ninguém se arrepende, meu amigo Nem mesmo a Hikaru, o Tsubasa ou o Kyoya Ninguém aqui se arrepende de nada Kenta Ryoma Kenta e os outros não foram os únicos que saíram vencendo porque te conheceram Você não ficou mais forte depois de ficar amigo deles também, Jinka? Mandou bem, Madoka Concordo Você tá certa, Madoka Não acho que teria conseguido chegar tão longe sozinho É claro que se eu conseguir chegar na final, foi graças a todos vocês É muito difícil ver os seus amigos perderem um após o outro Mas... Mas nós ainda temos o Jinka E o Pegasus também Pra vencer o Elidrago, nós temos que juntar toda a nossa energia positiva É, e fique sabendo que a gente vai estar com você, Jinka Você vai conseguir Por quê? Acreditamos em você, Jinka Uhum 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 Será que consegue se tornar um com o Pegasus? Eu sinto, eu sinto um poder O poder do Elidrago está sendo despejado nesse corpo cada vez mais Ryuga, quer dizer, mestre Os preparativos para o palco de amanhã estão completos O sacrifício final, Jinka Será você Obrigado, Kenta, Madoka, Yu e Ryoma O apoio de todos vocês faz eu me sentir muito bem E é por isso mesmo Que eu não posso deixar os meus queridos amigos Passarem por mais perigos do que já passaram Eles vão comigo No meu coração Então você veio Ryuga E aí, tá esperando o que, hein? Sem pressa Eu só queria te mostrar uma coisa antes de começar a nossa batalha Observe o palco final O quê? Que tipo de estádio é esse, Ryuga? Aqui não vai ter nenhuma distração Está na hora de mostrar todo o seu poder É comigo mesmo Vou usar esse poder para te vencer no seu próprio jogo Lá vamos nós Bem-vindo a nossa própria final do Bladers de Batalha Três Dois Um Larry Problema! A batalha acabou de começar Pegasus Pegasus Aguenta firme Vai! Pegasus Ataque Explosão Estelar Esse tipo de ataque É muito fraquinho Que? Ah Nesse caso Que tal isso? Ele, Drago Jogada especial Pegasus Trastrovão Vai lá Que ridículo Mas o quê? Pegasus 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 Ele está mais forte que nunca É tudo o que você sabe Esse é o máximo das suas habilidades Quero ver todo o seu poder Por que não faz de verdade Essa última chance? Quero que seja mais divertido do que isso Não estou aqui para te divertir Eu estou aqui pelo Kenta, pelo Ryoma e pelo Yu Por todos os meus amigos que me deram apoio E por todos os Bladers que você derrotou Rikaru, Tsubasa e Kioia Eu vou ganhar essa batalha por eles Pelo bem dos seus amigos É quase comovente Dá aqui o poder dos amigos que você apresa Tanto O Elidrago roubou a força dos seus amigos Usou para aumentar imensamente o seu poder Agora usando essa força eu vou consumir o seu poder também E os amigos que você preza tanto serviram como ferramentas para esse propósito Você está errado Não foi para isso que a gente entrou no Beyblade Está me ouvindo? O Beyblade é o elo que conecta todos os nossos corações A luz da esperança Que vai abrir caminho para o dia de amanhã A luz da esperança? Que sonho infantil, garotinho Se quer realmente me derrotar e vingar a perda dos seus amigos Então prove para mim neste campo de batalha Defenda os seus amigos derrotados Mostre-me a sua raiva Me acerte com todo o seu poder Quero ver se você é bom Se você quer, sem problemas Eu vou derrotar você Eu vou vencer E proteger o futuro do Beyblade Vai, Pegasus Derrote o Light nele, Drago É isso? Era exatamente o que eu estava esperando Pegasus Eu sinto Eu sinto Todo o poder do Pegasus Fluindo direto para o Light nele, Drago Sim Esse é o poder pelo qual estava procurando Pegasus 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 Você consegue, Jinca Não desista Ainda não acabou Você consegue Nós temos certeza disso Vai lá Vai, Jinca Vai, Jinca Vai, Jinca Eu acredito em você Jinca 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 Estamos com você, Jinca Pessoal É isso aí, Jinca Mas estamos com você, Pegas Mas eu não Não esquece isso aí Vai lá Sim, você pode Se você desperdiçar o trabalho do Kyo é assim Eu vou ficar maluco É isso aí Você jurou batalhar com todos os sentimentos da gente Tá lembrado disso? Você não tá batalhando sozinho Você sabe disso Nós estamos lutando também, Jinca A batalha do Jinca é nossa também, não é mesmo? É a batalha de todos A batalha final Ganhando ou perdendo, tá todo mundo junto Você não tem que aguentar isso sozinho Que amigos Como assim? Seus insetos malditos Nossa A final do Bladers em Batalha já começou Quem será chamado de Blader número um no mundo? Será Ryuga Ou Jinca Bladers de todo o país Parem o que estão fazendo e se juntem a nós Vejam e torçam Porque esses dois Bladers vão fazer tudo o que podem Não ousem perder isso Meus amigos Eu Eu não queria envolver vocês ainda mais Então eu Decidi trazer os sentimentos De todos Pra batalha comigo Mas Mas isso Foi uma decisão errada Agora eu tenho comigo A força de todo mundo E não vou desapontar ninguém Obrigado, pessoal Vocês são amigos maravilhosos Ok Vamos fazer isso juntos Por favor Dividam comigo Eu preciso da força de vocês E o Pegasus também Bay Blades me mordam O Pegasus está de volta à briga Ele contra-ataca com vontade Dá pra acreditar? Está detonando igual gente grande Pressionando o invencível Heli Drago Vai, Ginga Vai, eu acredito em você Você vai conseguir Você fez bem em controlar sua raiva, Ginga Você se uniu ao poder dos espíritos Dos seus companheiros Bladers Mas mesmo assim Ainda está faltando um elemento no seu plano Será que você vai perceber o que é, Ginga? Vai, Pegasus! Não desperdice meu tempo Acha de verdade Que pode me derrotar Com esse nível de ataque patético A brincadeira acabou Vou esmagar o poder dos seus amigos Junto com você Você vai ser humilhado Lá vem Jogada sombria Golpe ascendente Imperador Dragão Eu não vou perder Não pode ser Isso é demais, Ginga Está indo bem, Ginga Eu tenho os espíritos dos meus amigos comigo Os melhores do mundo Não tem como eu perder Impossível Derruba ele Derruba ele agora Vai atrás dele, Ginga Acabamos com ele Muito bem Vamos fazer isso, Peg Por quê? L Drago Por que você está... Yuga E... Hugo! É você mesmo! É você mesmo! É você mesmo!